Uau! Adoro a forma como suas rodas giram! Meu tesouro, você é tão lindo! Eu queria você há tanto tempo! Estou falando sobre o meu carro, obviamente! Confira o nosso novo vídeo do Uhul sobre o que acontece quando um cara pega um carro! Querido, feliz aniversário! Eu tenho uma linda surpresa pra você e tá estacionado lá do lado de fora! Esse é o seu novo carro! Parabéns! Um abraço! Ok, talvez seja a próxima! O amor é protegê-la da chuva, mesmo quando você já está encharcado! A mara é fazer uma bebida pra você! E pra ela! Estou olhando pra você, garota! Isso é tão romântico! Estamos caminhando de mãos dadas! Só eu, você e seu carro! Ah, esse é o seu primogênito? Parabéns! É menino ou menina? Ei, são as chaves do meu carro! Oh, isso aqui é pro papai! Você é meu orgulho e alegria! Querida, tenho um presente pra você! Você não, Jennifer! O meu bebê! Deixa eu ser o seu motorista! Na doença, na saúde... Até que os pneus furados nos separem! Coloque essa proteção em seu volante, pois você é a minha alma gêmea! Querida, eu posso pegar essa carne emprestada pra dar um passeio? Eu vou tomar, tipo, muito cuidado! Por favor! Obrigada! Aqui estão suas chaves, Théo! O quê? Que você transformou essa máquina masculina? São ursinhos de pelúcia? O que tem dentro? Uma coleção fofa de pequenas coisas fofas? Meu carro é um espaço seguro pra brutalidade e masculinidade! Mas eu acho que eu fico com um urso! Quando você tem um carro, até mesmo levar o lixo pra fora é uma ótima desculpa pra fazer uma viagem! São três metros inteiros dirigindo e chegamos lá! Isso aí, lixo! Nós conseguimos! Ai, meu dedo do pé! Nossa, isso dói! Théo, me ajuda! Jennifer! Alarme do carro! Ambas as minhas almas gêmeas estão pedindo ajuda! Quem devo salvar primeiro? Essa é uma escolha difícil! O que aconteceu, querida? Você está bem? Faça o alarme! Jennifer, abra a porta! Jennifer, eu quero ajudar! Não! Vamos lá! Não tem ciúme dela! Você não vai acreditar no dia que eu tive! Tanta coisa aconteceu! Ei, querido, o que você está olhando? Fotos do seu carro! De novo? Você ama mais ele do que eu! Jennifer, você está demorando muito pra ficar pronta de novo! Quanto tempo você precisa levar pra fazer seu olho? Você só tem dois! Vamos, Jennifer! Saia pressa! Estou esperando... Tem uma hora já! Ela vai escolher a roupa dela! Isso vai demorar um pouco! Quais sapatos? Talvez eu deva fazer uma enquete no Instagram? Hã? Finalmente, podemos entrar no carro! Agora é a vez de Theo levar uma eternidade pra se preparar! Ele precisa ajustar tudo! Lavar todos os vidros! Me diga quando for a hora pra apertar o cinto! Ajeitar todos os espelhos! Você já terminou? Você só tem um volante! A gente nunca vai deixar essa vaga de estacionamento! Jennifer, acorda! A gente está indo! Meu bebê sempre tem que estar limpo! Vou te dar um banho, querida! Então eu vou polir você! Eu quero que você brilhe por toda a parte! Ok, você está limpa! Hum... O que é isso? Uma mancha? Ah não! Agora eu vou ter que começar tudo de novo! Entrem no carro, pessoal! Mas não tão rápido! Você quer entrar nesse espaço sagrado calçado? Tenha um pouco de respeito! Coloca esse chinelo! Hã? Oh! Hã? Que cheiro é esse? Bons sonhos, Théo! Onde está aquele seu carro precioso? Você nunca mais colocará entre nós, Autobot! Prove minha gasolina! Não! Foi só um pesadelo Foi só um pesadelo Foi só um pesadelo Ou será que não? Você gostou da nossa história sobre amar seu carro? Em seguida comenta aqui embaixo E nos diga se você quer um carro E como você vai agir quando conseguir um E galera, se inscreva no nosso canal Curta esse vídeo e clica no sininho Não perca nenhum dos nossos novos vídeos do Woohoo E aí